Olá! Sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Como será que o nosso cérebro reage com relação à morte? Esta foi exatamente a pergunta que motivou um grupo de pesquisadores da Universidade de Bar Ilan, em Israel, e segundo esse estudo, o nosso incrível cérebro humano faz o possível para evitar lidar com o luto, uma vez que associa a morte como algo que ocorre com os outros e não com nós mesmos. Este mecanismo primordial, sobretudo, indica que quando o nosso cérebro obtém informações vinculadas à morte, algo nos diz que não é confiável e, por isso, não devemos acreditar, sendo que na prática, de acordo com esses cientistas, imaginar a nossa própria morte vai de encontro à nossa biologia, ajudando-nos, de maneira oposta, a permanecermos vivos. De fato, evitarmos pensamentos sobre a nossa morte torna-se, entretanto, crucial para vivermos o presente. E essa espécie de escudo protetor provavelmente é criado quando, na infância, nos damos conta de que podemos falecer um dia. Contudo, para chegar a essa conclusão, esses pesquisadores basearam as suas análises em testes que avaliaram o que acontecia com o sistema nervoso de alguns voluntários quando estes eram apresentados a determinados temas. A atividade serebral desses participantes foi monitorada enquanto eles assistiam a uma tela que mostrava diversos rostos, incluindo os deles mesmos, intercalados com palavras, sendo metade destas relacionadas à morte. Os resultados obtidos demonstraram que, quando a face do próprio voluntário aparecia perto de termos mórbidos, o cérebro desligava o seu sistema responsável por prever o futuro, sendo este um mecanismo essencial para nos protegermos contra ameaças ou inclusive contra a ideia de que vamos morrer um dia. Deste modo, como mecanismo de fuga para contornar o enfrentamento desses tipos de pensamento, a central de comando do nosso corpo imputa o risco de morte sempre como sendo dos outros e nunca nosso. E você, já imaginava que o nosso cérebro reagia desta forma somente de pensar na morte? Então, venha pensar fora da caixinha! Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!